E aí, tudo bem? Anteriormente o slot dinâmico, pra você tomar uma base e liberar os slots pra novas aeronaves Tanto de uma coalizão azul ou coalizão vermelha, tinha que usar script Mas hoje em dia, com essa oportunidade do slot dinâmico, facilitou demais Porque o script funcionava, mas era uma trabalheira que quem já fez sabe muito bem A base em questão é Senac, clico em cima da base, venho aqui na opção de Full Info e deixo a base neutra Libero aqui o Dynamic Spawn, e aí tem a opção de Hot Start, Cargo, Dinâmico, é da sua preferência O importante é liberar o Dynamic Spawn Feito isso, eu já deixei aqui pronto, Cobulete, base azul Senac, no primeiro momento Essa base vai estar neutra E aí, com 40 segundos Vai spawnar esse veículo Dá pra fazer pelo Trigger Action, mas pelo tempo aqui, só pra demonstração, vai ficar mais fácil Depois Com 1 minuto E 31 segundos Vai nascer Um veículo azul Esse veículo tem um armamento e vai detonar esse aqui E aí, a base que estava vermelha vai ficar azul Com 2 minutos E 21 segundos Vai spawnar um veículo um pouco mais potente E vai detonar esse aqui E vai detonar esse aqui, a base vai voltar a ser vermelha E aí, você já pegou a ideia E pra finalizar Com 3 minutos e 31 segundos Vai spawnar um abram nervoso E o que tiver aqui do outro lado, ele vai detonar E aí, você vai conseguir pegar legal a ideia De como fazer isso Salvei Vou lançar um server por aqui mesmo E aí, do lado vermelho Não tenho base nenhuma Do lado azul Tenho somente cobulete Cobulete é azul Senac é neutra Vamos ficar de olho aqui Com 40 segundos Essa parte superior direita Aqui está me marcando Então, agora tem um veículo aqui Se eu clicar no nome da pista Ela está red E se eu escolher aqui o rolê, né Vou para o vermelho E aí, tem a base de Senac Automaticamente aqui Pronto Para o meu uso Vamos aguardar nascer a unidade azul Armada Então, nasceu o veículo aqui Ficou azul Às vezes demora alguns segundos Enquanto o veículo está lá O chassi Terminando de queimar Então, se eu vier de novo, né Select role Já está Senac Do lado azul E agora nasceu O veículo mais pesado Desse lado Já está red Não tem mais Do lado azul Se você mudar, né Se mudar aqui a coalizão Vai estar aqui De novo Quando um veículo chega em uma base Neutra ou não neutra E esses veículos Dominam, né E acaba detonando tudo O lado mais fraco A base automaticamente Fica da cor Então, aqui no caso É A hora que nasceu o Abram Ele vai detonar Esse veículo aqui Que é mais leve que ele Bruto Então, a coalizão Mais forte Predominante É a dona da base Ou farpe Automaticamente E agora com essa condição De você Liberar o slot Dinâmico No caso aqui A base ficou vermelha Ficou azul Ficou vermelha E finalmente Ficou azul E é isso Deu para entender Legal Do lado vermelho Já não tem mais nada E é isso Valeu Até a próxima Tchau